Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como funciona a função OU, uma função lógica muito importante, ok? E vou mostrar também como utilizá-la alinhada com a função C. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e eu vou mostrar como funciona a função OU, como utilizá-la. Aqui eu tenho uma planilha onde nós temos alguns carros, meses de uso, quilometragem, rodada e a garantia. Então é o seguinte, eu coloquei aqui embaixo uma descrição para poder servir como referência para a gente descobrir se esses carros estão ou não estão na garantia. Então para cada um desses carros estarem na garantia, eles precisam ter até 10 mil quilômetros rodado, tá bom? Se passar disso, está fora da garantia, no caso da quilometragem, e até um ano de uso. Com essa função, nós temos aqui, eu coloquei uma tabela verdade e com ela nós conseguimos descobrir como que funcionam as interações de verdadeiro ou falso. Ou seja, para que eu possa ter um resultado verdadeiro ou falso, ou seja, está ou não está na garantia, eu preciso ter um ou mais de um elemento, né? Para poder verificar se está ou não está na garantia. E com isso eu uso a função OU, eu posso utilizá-la para fazer isso, tá? Então como que nós podemos analisar? Essa tabela verdade é muito utilizada em lógica. Então quando nós temos dois elementos, né, e o primeiro elemento for verdadeiro, né, por exemplo, a quantidade de meses de uso está abaixo ou até 12 meses, né, como verdadeiro. E o outro elemento de comparação seria a quilometragem. A quilometragem, vamos supor, que também está dentro dos 12 meses, que seria um ano. Então o que acontece? Eu tenho que analisar aqui, vamos fazer algum exemplo aqui, ó, tá? Só na verificação. Eu tenho aqui esse exemplo. 13 meses de uso e 17.050 quilômetros rodados. Então para ele estar na garantia, no caso do OU, ele tem que estar dentro de um ou do outro. Ou seja, se tiver até 10.000 quilômetros rodados, mas a quantidade de ano for acima, tudo bem, então está na garantia. Ou ao contrário também, tiver mais de 10.000 quilômetros rodados, mas ele tem menos de 12 meses, ou até 12 meses. Então aqui eu consigo verificar com essa função. Se as duas comparações forem verdadeiras, então o resultado, a resposta é verdadeira também, tá? Então se eu tenho uma comparação verdadeira, por exemplo, a quantidade de meses de uso é até 12 meses, porém a quilometragem está acima, então seria falso a quantidade de meses. Mas como é o OU, tem que acontecer uma delas, né? A primeira ou a segunda. Então se uma delas forem verdadeiras, a resposta é verdadeira, não importa. Se a primeira for falsa, a segunda é verdadeira, também é verdadeira. A única possibilidade de se obter falso, ou seja, não está na garantia, os dois elementos devem ser falsos. Aí sim eu tenho a resposta falsa. Vamos à função. Então eu tenho aqui, igual OU, certo? Para essa descrição aqui, verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Então eu abro o parênteses e analiso a primeira condição. Então vamos lá. Eu tenho que verificar se nesta célula tem um valor menor ou igual a 12. Ou seja, isso aqui significa o carro tem até 12 meses de uso, ou seja, até um ano. Então é a primeira pergunta. O segundo argumento eu tenho que verificar a quilometragem. Eu tenho aqui D4, ou seja, a quilometragem é menor ou igual a 10.000. Então eu estou analisando se esse elemento é verdadeiro ou falso. A mesma coisa o segundo. Pelo menos um deles sendo verdadeiro, ele vai ser verdadeiro como resposta. Mas nesse caso aqui, eu tenho 13 meses desse carro. Então aqui retornaria falso. C4 é menor ou igual a 12? Não é. Então C4 tem um valor maior do que 12. Então aqui retorna falso. E aqui, vamos analisar. 17.050 é menor ou igual a 10.000? Também não é. É maior. Então ele retorna nessa função falso por causa desse elemento e falso também por causa desse. Então ele retorna no final falso. Olha lá. Falso. Vou dar um duplo clique aqui para poder utilizar a mesma fórmula nas demais linhas. Aparece dessa forma aqui porque, com esse jogo da velha, né? Hashtag. É porque não coube toda a palavra verdadeiro aqui. Se eu posicionar o mouse, aparece lá. Então eu aumento um pouquinho. Tá bom? Então aqui, 5 meses, 7.068 quilômetros. Então verdadeiro por causa desse, verdadeiro desse. Então a resposta é verdadeira. Nesse daqui, 10 meses está dentro, 19.000 não. Mas por causa desse, a resposta é verdadeira. Tá bom? 10 meses. Aqui, 19 meses está fora. Mas 9.750 está dentro. Então, falso, verdadeiro, é igual a verdadeiro. Tá bom? Só que agora, eu vou mostrar ao invés de falso ou verdadeiro, eu quero mostrar sim ou não. Porque a pergunta é garantia. Ou seja, está na garantia? Então, o que eu faço? Primeiro, deixa eu apagar essas demais aqui. Tá? Vamos lá. Eu vou usar a função se. Então, vamos lá. Se tudo isso daqui, tá? Tudo isso for verdadeiro, o que eu quero mostrar? Sim. Se tudo isso não for verdadeiro, eu passo o segundo argumento, que representa a negativa. Ou seja, se for falso, então ele me mostra não. Então, eu fecho parênteses, né? Porque isso aqui já estava pronto, né? Só passei como um argumento lógico da função C, para ele analisar se a resposta é verdadeira ou falsa. Sendo verdadeira, mostra o sim. Sendo falso, mostra o não. Pressiono o enter, ele mostra o não. Ou seja, não está na garantia, tá? Então, beleza. Eu vou lá, utilizo nas demais linhas e ele mostra o sim. Ok? É isso aí, pessoal. Então, esta é a função o e utilizar a função se para mostrar os valores, né? Para mostrar o sim ou não, ou aquela outra palavra que representa melhor, é sempre interessante. É isso aí. Espero que tenha te ajudado. Curte o nosso vídeo e inscreva-se no canal, tá? Isso aí ajuda bastante a gente. Valeu, até a próxima.